o alô você que assiste o nosso canal gente decente viajando é já voltando aqui para nossa querida fortaleza estamos novamente na BR-116 estamos aí no quilômetro acho que 20, 20 e pouquinho né e já chegando aqui nas imediações da Itaitinga na verdade acho que nós estamos no município de Itaitinga aqui na esquerda a Volvo, a Volvo ficou longe viu muito, muito longe e no passado era ali na, logo na saída de Fortaleza um redutor de velocidade, esse aqui é 80 km e seguindo aqui mais um trajeto, mais um trecho, nesse momento BR-116 muitas lojas de caminhões né, nesse trecho que nós estamos e é isso aí, é a nossa querida Fortaleza minha gente a gente vê que por aqui existe ainda muitos terrenos alguns murados, outros roça mesmo, pastagem de boi né, para colocar o gado e pertinho de Fortaleza gente, tem uma vegetação fantástica aqui para criar boi aqui na esquerda por exemplo, tem um açude grande ali ó e o cara cria boi né, Lore aqui, bem pertinho da cidade e aqui, daqui para frente começa aí, muitas empresas, muitas transportadoras e lojas de caminhões ou algum item, voltado ali para o caminhão essa passarela gente, aqui é no Jabuti essa localidade que nós estamos é Jabuti na direita é o município de Eusébio na esquerda é Itaitinga passarela está aí, mas o cidadão prefere passar por baixo né, vai pelo atalho e às vezes, olha esse pessoal aqui também às vezes o atalho complica, dá errado geralmente o atalho não é bom aí na frente a polícia rodoviária estadual, BRF e vamos registrando aqui essa nossa entrada essa nossa chegada em Fortaleza novamente tenho gravado cada vez que saio do município de Fortaleza que estou voltando eu deixo o registro e vamos deixar novamente mais lojas de caminhões aqui na direita essa aí é de um amigo meu conhecido e aqui na esquerda gente, a gente vê muito pasto, muito capim esse cidadão aí realmente cria boi na lória aqui bem nas imediações da fábrica Fortaleza aqui na direita já a fábrica Fortaleza essa fábrica de alimentos aí que eu acho que é a maior do planeta é a fábrica Fortaleza e aqui eles tem tudo eles tem tem H eles tem H para várias aeronaves inclusive tem uma pista de pouso aí grande com extensão longa de de jato de porte médio e eles tem tudo aí em um só lugar carreta saindo aqui da fábrica Fortaleza na nossa esquerda logo mais aí na frente é a concessionária Iveco aí já está mais perto está bem mais próximo aí da cidade é assim a Volvo está muito distante né a gente passou ali mas a Iveco ela já está bem mais perto aqui mais um pé IP que essa BR-116 tivesse muitos pés né de IP o que realmente é bonito nessa época do ano movimentadíssima a BR não é um horário de rush mas bem movimentado a carreta teve que me trancar um pouquinho aí porque esse outro aí estava fazendo retorno e avançou aí como diz a linguagem estradeira comeu a faixa comeu a faixa e o cara teve que sair fora e eu também tive que sair fora um pouquinho mas tudo dentro da normalidade pessoal para quem não sabe eu já dirigi carreta tá já dirigi carreta dirigi ônibus a minha carteira era a carteira D na época que hoje é a E a minha era a mais alta depois do acidente que eu tive que perdi a mão aí reduziram aí minha carteira para dirigir automóvel mas hoje se eu quiser eu posso fazer ali os exames toxicológicos como existe a maioria das carretas hoje os cavalinhos são automáticos e aí eu poderia voltar se eu quisesse a dirigir novamente carreta ou ônibus isso com um câmbio automático claro a minha habilitação hoje ela tem uma observação do câmbio automático mas não impede que eu dirija também o carro mecânico porém isso é permitido o câmbio automático mas já fiz muitas viagens depois desse acidente meu que faz muitos anos o acidente eu já fiz várias viagens aí em carros com câmbio mecânico não tenho dificuldade não me impede nada é tudo normal pra mim e assim segue a nossa vida então minha carteira minha habilitação realmente era a maior era a D na época eu tirei a maior realmente porque foi necessário eu tinha ali meus 18 19 anos e me vi na necessidade de uma carteira pra dirigir carreta porque era um sonho que eu tinha e dirigir carreta dirigir ônibus teve uma época da minha vida foi muito pouco tempo mas eu me dediquei a isso porque tinha muita vontade e realmente consegui deu tudo certo mas logo em seguida veio ali o acidente e aí eu segui outros caminhos da vida e graças a Deus deu tudo certo também e hoje estamos aqui nessa estrada da vida muito feliz e feliz então resumindo assim estrada conheço muito bem estrada já viajei o Brasil o Brasil todo mas eu viajei muito tempo também muito tempo acho que uns 2 3 anos em carros grandes então eu tenho uma certa experiência em carros grandes também aquele retorno que aquele cidadão fez na carreta ali ele como é a faixa não foi por querer é porque o retorno ele não dá uma não dá uma uma largura correta para que ele faça a volta no retorno ali complete a volta do retorno sem abrir espaço ele tem que abrir o espaço ali mesmo comendo a faixa um pouco senão o pneu traseiro lá da carreta vai embeixar no meu fio e é fatal embeixando ali estoura da hora então ele deu o chamado desconto na linguagem nossa ele deu desconto ali e aí o outro carreteiro teve que sair um pouquinho e eu também saí um pouquinho e isso é dentro da normalidade pessoal chegando novamente em Fortaleza e direto aqui vai para Messejana vem ali naquela junção vou mostrar para vocês aqui agora um redutor de velocidade aqui nessa direita vai para Messejana para o centro ali para a igreja de Messejana e direto aqui na BR a gente vai para o centro de Fortaleza ou melhor ela termina ali na na Guanabi né começa na verdade a BR-116 começa ali na Guanabi tem vídeos alguns vídeos tem dois ou três vídeos aqui no canal mostrando realmente o início da BR-116 o ponto zero da BR-116 que é ali na na avenida Eduardo Girão com a Guanabi e ela nasce ali ali é o ponto zero da BR-116 e ela segue cruzando aí se eu não me engano são são seis estados se eu não me engano eu tinha bem direitinho na cabeça mas fugiu agora e ela vai para uma cidadezinha lá no Rio Grande do Sul ela finaliza lá então eu acho que é a BR maior do país todas são são de muita valia digamos assim né são principais mas a BR-116 eu acho que é a que tem o maior fluxo de veículos como um todo então é uma BR que quando ela chega ali nas imediações de Minas Gerais eu quando rodava muito na BR-116 eu sempre andava ali por volta redonda então dali pra lá quando você pega a Via Dutra ali pra São Paulo no sentido de São Paulo aí você aprende realmente a dirigir ali ali é o seu PHD na direção de um automóvel você aprende realmente a dirigir naquela naquela região mais um redutor e vamos seguindo aí mais um trajeto chegando em Fortaleza e mais um vídeo pra o nosso canal Gente Decente Viajando deixar a câmera ligada pra gente ver essa movimentação nesse dia de hoje não é um horário de rush mas a gente vê que tem uma movimentação sempre aqui na BR-116 e aí vai aquela troca de faixa de alguns condutores que que ficam trocando de faixa na maioria das vezes sem ver o retrovisor né e fica aquela inconstância do condutor trocando de faixa ali que causa um risco até olha aqui novamente gente vamos ver desse ângulo aqui a gente passou em outro vídeo vendo de lá pra cá olha só em outro ângulo essa maravilha de floração aí do IP bonito demais que bacana é isso aí minha gente finalizando mais um vídeo vamos subir esse vídeo pra gente assistir forte abraço fiquem com Deus todo e bom vamos 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 Obrigado.